Oi gente, eu sou a Cenorinha e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal, bichinha! E no vídeo de hoje é o nosso quadro Testando Produtos Pela Primeira Vez. Eu comecei esse quadro porque eu quero tomar vergonha na minha cara e testar tudo que eu ganho pra saber se compensa, se não compensa, pra você não gastar o seu dinheirinho suado. Então, o que eu vou fazer? A gente vai ter o nosso quadro de Testando Pela Primeira Vez pra gente ter a nossa primeira impressão e depois vai ter um quadro só de resenha testando os produtos separadamente. Gostou dessa ideia? Já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal porque agora, toda semana, tem vídeo por aqui, tá? Você lembra da Farmas e Ervas? Agora é só Farma, que é uma fábrica que inclusive fabrica Bruna Tavares, Mari Maria, Tracta e eu ganhei uma caixa recheada de produtinhos só pra gente testar hoje. Vou começar, amiga, com esse produto que eu não conhecia que é da marca... Vou começar testando esse produtinho aqui da marca Frederica que é uma sombra líquida. Ó, dessa mesma marca, eles me mandaram todas as sombras líquidas, ó, pra eu testar. E assim, gente, eu amei as cores e tô doida pra testar uma por uma. Hoje a gente vai testar essa azulzinha, que eu acho que é uma das cores mais difíceis de pigmentar. Então a gente vai começar com ela hoje. Agora, hora da verdade. Vou depositar aqui no olho. Olha que linda essa cor! Gente, é linda! Linda! E parece super pigmentada. Olha isso! Eu achei que não era tanto! Não, não tô reclamando não, gente. É que eu assustei, eu passei até muito, né? Achei que não ia pigmentar tão bem, porque essa corzinha aqui, esses tonzinhos assim, são bem difíceis de pigmentar. E olha isso! Misericórdia, bichinha! Eu vou aplicar, vou esperar secar pra ver se ele consegue construir camadas, tá? Eu espero muito que meu áudio não esteja ruim, porque tá chovendo demais, eu tô usando até microfone hoje, ó. Mas não sei se vai rolar não, bichinha. Vamos lá! Vou pra segunda aplicação, né, da sombra líquida e vamos ver se ela consegue construir camadas, que isso é muito importante. Então eu venho, ó, com batidinhas. E calma! Consegue! Muito! Isso aqui já é um ponto muito positivo, tá? Porque tem sombra líquida que não consegue fazer isso. Ela vai craquelando, fica feio. Bom, vou acrescentar essa sombra Lagom também, só que ele é um azulzinho mais escuro. e eu vou depositar aqui no meio do olho, pra ver se ele consegue... Ah, sei lá! Pra ver se não tem problema uma cor com outra, sabe? Se consegue construir camadas ainda. Nossa, essa sombra é muito pigmentada e ela rende demais, gente! Eu tô chocada! Misericórdia, olha isso! Mas essa aqui deu uma pequena abridinha. Mas é linda, olha isso! Então, deu sim uma abridinha nessa parte aqui do meio, onde eu apliquei a sombra mais escura. Pode ser as camadas que eu coloquei. Foram três camadas de produto, então... Entendeu? E agora a gente vai vir com uma sombra. Tô usando a paletinha da Ludurana. E eu vou vir com essa corzinha aqui. E eu coloquei no meio aqui do meu olho, pra ver como é que ela vai ficar. E assim, pigmenta muito! Essa sombra da Ludurana já é muito pigmentada. E parece que com essa sombra por baixo, líquida, ela pigmentou ainda mais. Então tem que tomar cuidado pra não marcar. Porque eu notei que a chance de marcar é maior, porque ela tá mais pigmentada. Vou finalizar com esse azulzinho mais claro, só pra criar um esfumadinho, um fundinho pro meu olho. Porque ele tá muito forte, gente! Eu recebi todos esses glitters aqui da Bruna Tavares. E assim, eu vou mostrar pra vocês, mas eu quero usar tudo junto. Sim, amiga! Vou colocar tudo no zóio, vou misturar tudo de uma vez. E torcer pra ficar bonito. E é sobre isso, entendeu? Loucuras! Vamos aplicar aqui o glitter com batidinhas. E ver como é que ele vai ficar. Ai, achei horrível! Vamos vir agora com o delineador da Mari Maria. Que inclusive eu já tenho um desse daqui e eu ganhei outro. E eu tô muito feliz porque, cara, isso aqui... Perfeição! Ele é super fininho, bem preto, dura bastante. Só coisa positiva, tá? Depois eu vou fazer uma resenha falando sobre esse bichinho aqui. Mas a minha primeira impressão, que já tá quase a terceira, quinta, né? Que eu já usei bastante, é muito positiva, tá? Vou fazer um gatinho aqui. Um gatinho só que sem puxar. Porque a gente vai esfumar com preto aqui. Esse de aplicar também aqui na minha linha d'água. Eu nunca apliquei, vamos ver se ele vai borrar. Espero que não, hein? Não ficou tão forte quanto em cima. Mas é porque ele não é pra passar aqui também, né? E aí você não quer nada. Sombra preta. E a gente vai dar uma leve esfumadinha aqui, ó. No finalzinho desse olho. Agora a gente vai vir com aquela sombra líquida da Frederiques. Só que esse aqui é o rosa. A cor é Sugar Pop. Sugar Pop. Então a gente vai usar ela como blush agora. E ver como que ela vai se comportar na pele mesmo. Na pele do rosto? Aqui no rosto. Entendeu, né? Não no olho. Ele é um rosinha. Bem assim, rosinha. Misericórdia. Já sinto que eu exagerei. Toda vez é isso. E aí eu vou dando batidinhas. Vamos ver como que ela vai ficar. Bom, como a minha pele tá bem hidratada, não marcou. Olha que lindo! Lindo essa cor. Não marcou. Mas eu não posso falar muito porque eu não tô usando uma base mate, tá? É uma base... Na verdade eu tô usando bastante hidratante hoje, né? Passei um olhinho no rosto. O que ajuda bastante na hora de espalhar os produtos em creme. Então não tive nenhum problema por conta disso. Mas olha como ela trabalha super bem! Nossa, achei linda. Linda, linda, linda. Olha! A chinelada veio, bichinha! Agora deixa eu selar a minha pele e eu já volto pra gente aplicar o batom e eu quero usar uma sombra líquida da Frederic. Hoje eu tô usando bastante dela porque veio muita opção e eu quero usar de tudo um pouquinho. Que? Tava selando a minha pele, né? E espalhando pó. E olha isso! Eu não sei se dá pra ver aí, ó. Mas aqui onde eu passei o blush, ele simplesmente saiu do lugar. Saiu! Saiu! Ficou feio! É, talvez essa sombra líquida no rosto não deu tão bom. É que aqui não dá pra ver na câmera, mas pessoalmente eu estou vendo bem aqui. Deixa eu diminuir a luz. Com a luz mais baixa, acho que vocês conseguem ver. Olha isso! Tá vendo aqui, ó? Ele saiu aqui. Eu achei tão bonito! A boca vou finalizar com esse que é o... Como é que chama isso aqui mesmo? Sombra líquida! A cor Vanilla Ice. Vou deixar escrita aí pra vocês. E a gente vai passar na boca. Vamos ver se vai dar bom, hein? Ele é um cinza. E essa cor que eu quero mesmo... Até no dente. É bem macio, hein? Ai, não gostei dessa cor. Pera, peraí, peraí, peraí. Então, eu dei uma contornada, ó, com uma sombra marrom escura e no meio coloquei um vermelhinho e eu gostei mais porque ficou bem apagadão, sabe? Agora, vou finalizar com esse gloss aqui, ó, da My Life. Ele é assim, é um gloss... Não sei, menina. Eu acho que vai ficar bom. Se não ficar, nós tira. Nossa, ficou horrível. Vou testar, gente, esse gloss aqui, ó, da Max Love, que é um gloss luminoso. Eu não sei porque que eu quero tacar brilho na boca também. Não sei, menina. Eu sei que eu quero tacar. E é isso. Vamos ver se esse trem vai prestar. O da My Life eu achei muito forte. Vamos ver se esse aqui vai ficar uma corzinha legal. Nossa, é muito forte também. Não gostei. Vou vim com a minha paletinha. Vou pegar essa sombra cintilante e tacar na boca. Porque eu só quero um glowzinho na boca. Eu não quero nada demais. Entendeu? E aí eu finalizo com o gloss sem cor pra não ter erro. Então, calma aí que eu já volto pra dar o close. Vocês gostaram dessa make? Gostaram dos produtinhos? Me diz aí qual produtinho que mais te chamou atenção e qual você quer ver eu fazendo resenha aqui no canal pra vocês, tá? E é isso, gente. Foi esse meu vídeo. Beijinho, beijinho. É nóis!